E vai embaçar na nota Não bate não, não bate não, não bate não Que pra você, vai bater no meu carro, mano, tá tirando Ui, ah, moleque, é duas viaturas atrás de nós, mano Ui, ah, moleque, é duas viaturas atrás de mim Salve, salve, rapaziada, eu sou alemão Esse agora que eu não mei traduzi, mano Né? É... A vovó ligou E pediu, né? Como vocês podem ver aí agora, né, mano? A vovó ligou e pediu o peixe, mano Eu não entendo, mano Que é o seguinte A veinha Ela fala, né, mano? No... O peixe tá até pronto Ela fala nas ligações Que ela não consegue andar e tal Que ela tá mal das pernas, né? Beleza Olha, um peixe até queimou já ali Tô ligado, né, mano? Ah, vovó Vou colocar o peixe no chão aqui Mas é só pra abrir a porta só Porque não tem, mano Se tivesse duas mãos, tá ligado, né? Mas a gente tem uma só Então, brother Ela ligou, mano É... Falando que tá mal das pernas e tal, né? Pedindo pra mim um peixe grelhado, né, mano? Pedindo peixe, na verdade, né? Mas, mano Se você levar o peixe Né? Se você tirar o peixe da armadilha E levar ele do jeito que for Pra chegar lá o peixe vai tá estragado, né, mano? Então a gente dá uma grelhada nele antes Né? Fui ali no temão Comprei, né, um... Carvãozinho, pá Colou o peixe aqui Vamos limpar essa churrasqueira aqui, né, mano? Vai que eu ponho fogo no apartamento, né, mano? E o flertário tá bravo, mano Porque, assim, eu não tinha pago a conta de telefone E, velho Peixe aqui, eu vou comer, ó, mano Levar é só dois, pô, velho E o flertário tá bravo, mano Que é o seguinte Quando a gente tava com fome, né, mano? Vou pegar meu celular também O telefone tá tocando de novo Olha quem tá aqui dentro, mano Vai vendo Molecada Põe a porta, moleca É só estou, tá, sabe? É esgoto Mano Molecada tá muito trova Olha aí, olha aí Vai vendo Vai, moleque Vai pra casa, mano Vai, vou até fechar a porta depois dessa aí Porque, mano, cê é louco Já tentei gravar esse episódio aqui, mano Umas quatro vezes Mas eu não sei o que tá acontecendo com o Com o My Summer Car, mano Eu tenho que deixar pra atualizar ele Só quando começa o jogo, mano Porque quando os caras fazem correção de bug, velho Alguma coisa assim O jogo trava, mano Ih, velhão É, mano Coisas de Steam, né, mano? Coisas da Steam, né, mano? Ah, é, se a gente vai falar o quê, né? Eu vou Eu não vou reclamar, né, mano? O jogo é perfeito Eu já falei, mano Eu não vou reclamar, não Vamos levar o carro pro Flirtari primeiro Chegar lá, mano A gente faz o seguinte Pô, bem na moral, né? Porque morri o carro dele aí no episódio passado, né, mano? Bem na moral, ó Bem devagarinho, né, mano? Bem, Moezão, mano E vamo que vamo, né, mano? Que do dor, cara Ó, mano Tá tirando, viu? Pô, vamo pegar lá a nossa salva logo, mano Esses caras tão tirando Mano 16 mil mamuta, velho Ah, estilo Brazooks aqui, mano Ó, na moral, velho 16 conto, mano 16 conto não é compra um carro, mano Nossa, o Flirtari vai ficar doido, mano O Flirtari vai ficar bravo, mano É louco, mano Ó, na moral, mano Vem, segue, corte isso Aqui vai pra vala, ó Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá E mano, tamo vindo uma banda aí atrás, ó Vamo trollar esse mano aqui, ó Olha lá, mano Na maldade, hein, mano Na maldade, hein, filhão Vai Parar de amor de ser besta, ó Ah, pra lá, sataná Ó, os caras é embaçados, viu, mano? Fiquei respeito aqui, ó O maluco passou a muito mais Não, mais de 170 não foi, mano Mas, velhão O maluco passou rápido ali também, né, não, mano? Não Vou falar que foi Temporada não foi, não, velho Só que os caras é pegação com a gente, né, mano? Vou tirar, mano, essa sainha aí Porque é o seguinte, ó A sainha, né, mano? Não tá Não tá Não tá condizendo, ó Coloquei, ó, uma tampinha de combustível aqui Pro bagulho ficar mais bonito, né, mano? Ó Ó Ó Ó Ó É o seguinte, mano Vou tirar essa sainha aqui Puta Pior que os policiais agora vão ficar na nossa bota Vai zoar o Satsuma, não acredito Bom É torcer, né, mano? O Satsuma não, é só ver É torcer pra não trombar eles É daquele jeito Eu vou pegar meu celular lá Que eu não esqueci Tudo isso ela vai dando uma esquentadinha aqui, ó Puta Os policiais devem estar na maldade, né, mano? Só porque eu atropelei o mano ali, ó Mas na moral, né, velho? Vou fazer o quê, mano? Eu juro que eu tentei, mano Tipo Satanás Satanás, Deus Falar, mano Ô Fumou um cigarrinho da paz aqui, ó O que era o I? É o I Daquele jeito, né, mano? Fumamos de boa Sem moeição Sem zoar saveiro Porque, mano Acabamos de arrumar ela inteira, né, velho? Torcer pra não trombar os policiais aí no caminho Ela já esquentou um pouco Já tá bom Ota que me pariu, viu, mano? É só que me faltava agora pegar esses comandinhos aí, ó Ó da roca Pregão Matar esses três aí já logo, mano Os saiates elas ficam bonitinhas, né, mano? Ah, esses caras tão vindo de que lado, hein, mano? Prédios passaram, né, mano? Melhor do que trombar de frente, né? Olha isso aí, ó Ih, vai embaçar na nossa, mano Não, não bate não, não bate não, não bate não, mano Ô, que pra você, vai bater no meu carro, mano Tá tirando, mano Ui Ah, moleque É duas viaturas atrás de nós, mano Ó Ó, minha avó tá querendo peixe, tio Ó, eu vou levar peixe pra minha avó, mano Na moral, mano Cês tão me tirando, hein, mano Ó, a polícia Cês tão tirando, hein, mano Ó a velocidade já, ó Ó Acendei incêndio, o motor, o motor nu, mano Nossa, deu polícia caído ali, né, mano Tá vendo? Aí, ó Eu vou na moral, na moral mesmo, mano Ali, ó Ali, ó 180 Ali no retão, dá pra dar uma espetadinha, né, mano Então Ai, o nitro tá ligado, velho Olha, mano Só porque eu falei que eu não usei o nitro, velho Outro comando, mano Na moral, velho A da hora é o lugar, mano Na moral Aqui pra vocês, ó Ó Puta merda Hoje é dia, hein, mano Hoje é dia, velho Essas viaturas aí, é tudo pra narasca, mano O bagulho não pega nós, não, mano Aqui, ó Vou até reduzir Vou bem na moral, velho Ó a velocidade, mano Caralho, velho Esqueci, mano Eu vou entrar aqui, ó Naquela manobrinha brusca Aqui, ó Pra ir pra casa da vovó Se é vegetação, né Só que eu vou entrar na moral, mano Pra não perder o escapamento, tá ligado? E aí, vovó Beleza, mano Beleza Ok, vamos, né, mano As polícia ali, mano É aquele jeito, né, mano Os caras tão, sei lá, velho Eu juro que não era comigo, mano Vocês não falarem aqui, não, ó Também tô tomando café, mano Não sei se dá pra ver aí, ó Tô uma mexidinha aqui, ó Mano Ah, é daquele jeito, né Cadê, vovó? É que feia Ela parou de falar, né, mano Vamos ver quanto que dá a brincadeira Olha, mano Milzão, velho Do peixe, mano Ô, vovó Guarda o dinheiro aí Compra um negócio pra fazer essa barba aí, né, mano É louca E, brothers Polícia tá, mano Tá daquele jeito Os caras tão Na caça aí, ó Na caça da saberusca, mano Chega em casa lá Eu vou tirar, mano Vou tirar esse nitro aí, ó, velho Ô, o Fé Tá pôs o vidro, mano Pôs O vidro é tão novinho, né, mano Que o bagulho não dá nem pra ver Tá com o vidro, né, mano Acho que eu descobri o problema, mano Tava sem a minha correntinha da sorte, velho Tá ligado? Acho que era esse o problema Vamos ver, né, mano Deixa eu olhar também se a câmera do volante Tá beleza aí, né, mano Então, velhão Vamos lá buscar o Satsuma De novo, né, mano Porque, velho Crashou o jogo aqui Cês tão ligado? O bagulho é louco, mano Só que eu não sei, mano Porque essas mensagens que tá aparecendo Não é normal, tá ligado? É aquilo, mano Outra coisa Eu não sei se sábado, mano Já vai ter chego a placa, né, mano Diz o cara que vem da gringa, né, mano Tô achando que vem da China, né, mano Mas Mas é aquilo, mano Já anunciei meu fígado Meu rim, né, mano Tudo no mercado livre Mas se tiver interesse aí, ó Fígado é zero, mano Não bebo O meu fígado é zerado Tô até a venda, mano Ó, tem uma mexidinha no motor do... Apê-maria, viu, mano Tão as brincadeiras aí de ficar mexendo com motores, mano Curbo... Curbo na van, né, mano E aqui é supercharger, então, mano O bagulho é daquele jeito É bruto, né, tio Tem que... Se é supercharger, tem que ser supercharger, né, mano Ó Apê-maria, né, mano Olha isso, velho É louco, mano Ó Ah, moleque Vamos de novo lá, né, mano Buscar o bagulho Ixi, nem olhei pra entrar, mano Vai ter comando de novo, né Porque o jogo começou do zero, mano Mas vamos que vamos, né, mano Top speed no carro do flertar, hein, mano Como que vamos de novo aqui, ó Top speed, ó lá, lá Top speed, mano, ó Ai, 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 ai Segura, né, mano Ai, flerta, disco Nossa, amassei o carro dele, mano É louco Ia, mano É louco, o bagulho tá bruto, hein, mano Sai de frente não, mano Aí O carrinho do flertar ficou bruto, hein, mano Mas é o seguinte, né, mano O carro não é nosso, né, mano Então ele tá inteiro Tá inteiro, ó Ai, nossa Tá inteiro ferrado, né, mano Tá peiga, viu, mano Olha Vamos de novo Pelo menos dessa vez Não teve comando, né, mano Cês viram aí Que da primeira vez A gravação parou, tio Do nada É assim mesmo, né, mano E aí, flerta Tá a hora, mano E vamos de novo, né, mano Fazendo o mesmo processo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Cuidado dessa tosse aí mano, parar de pegar piscina né, porque mano, eu pedi pra ir na piscina hoje, não era de ir na piscina, concorda? Agora você tá assim ó, porque que tá pegando que eles tão latindo lá filhão? Então mano, é o seguinte, a B vai dar uma assistência aí nos cachorros pra eles pararem de latir né mano, porque o bagulho tá louco, e vamos aí né, pra aqueles salves marotos né mano, porque o bicho pegou mano, e aí ó, fizemos a missão da vovó, pelo menos e buscamos nossa saveira, o turbex né, no flerta mano, como eu disse né, estamos fazendo uma série, e eu vou dar continuação a série, beleza? Beleza? Vamos que vamos né mano, daquele jeito, pra, mano, pra mamãe ó, pra Thalita né mano, já no primeiro comentário da lista aqui, pro Berg né, o Berg vendeu o Play 3 dele, pra comprar uma placa de 2 GB, pra rodar mais Summer Card, da hora Berg, é isso mesmo moleque, igual eu mano, eu venho de meu Xbox, tá ligado? Pra jogar, pra conseguir dar um up no PC também, e né mano, trazer um conteúdo melhor, porém velho, você com uma placa de 2 GB, se você não for gravar mano, tá ótimo, tá de bom tamanho, beleza? Beleza? Pro Lorde Pro Gamer né mano, mais um vídeo top, Lorde, ô, interage mais com nós mano, boa, foi a primeira vez que eu vejo aí ó, acho que foi a primeira vez que eu vejo um comentário seu, tamo junto mano, qualquer dúvida, me ajuda aí, mano, você pergunta, e se eu tiver dúvida também, eu pergunto pra vocês né, pro Pell, Black White mano, aí o Pell mano, o canal do Pell é da hora mano, eu entrei no canal dele, tem vários videozinhos, punk rock, é, dá uma visitinha lá pro Pell, porque mano, é só vídeo maroto, eu gostei muito, vocês sabem que eu não indico merda aqui né mano, é aquilo, e se começa a vir merda, pode ver que eu paro de indicar né mano, como eu já indiquei vários, eu paro de indicar, porque mano, começou a deslanchar velho, já é daquele jeito, tá ligado? Eu levo isso aqui a sério, eu faço isso aqui né mano, um negócio sério, então assim ó, avacalhou né meu brother, mano, já era, não me peça divulgação, beleza, beleza? Carlos Eduardo, é, mano, agora os vídeos tá sem lag, cê vai ver depois que nós colocar mano, a RTX, esse bagulho aqui, aí sim o bagulho vai ficar bom mano, mas vai ficar bom mano, vamos que vamos, Cortex, aquele salve pra você, pro Denilson, é, salve maroto né mano, pro Antônio Castro, aquele salve pro Wellerson né, é, mano, você é demais, você que é meu brother, é mano, ô mano, da hora, obrigado irmão, Rafael Cardoso né mano, é, aquele salve pra você né mano, pô, ah, da hora, o Elenson falou, sou seu fã né, cê é louco mano, esses bagulhos aí até me emocionam mano, ou saiba como, aquele salve pro Welly né mano, os melhores começos de vídeos que você só encontra aqui, ah mano, tem que colocar uns comezinhos maroto né Welly, aquele salve pra você irmão, Bom, e é isso aí rapaziada, são os comentários aí da galera do último vídeo, eu vou ficando por aqui, é, vou cuidar da bigueira aqui, o bagulho tá louco aqui mano, ela tá mano, tá velho, ó, tá sol mano, tá sol, mas o tempo tá virando brother, então, não tem que ficar inventando de ir pra piscina mano, cê entendeu, aí, vai pra piscina, o tempo virou mano, aí ó, vai ser a noite toda assim brother, então, se você aí ó, é mano, se você não tem pelo menos aí uns 15 anos ainda, evita essa época de ir pra piscina, porque o tempo tá oscilando muito velho, beleza, mas é isso aí, é o que eu tinha pra falar, quer dar um tchau pra galera aí, tchau galera, deixa eu ver, vamos ver se você tá aparecendo aqui na câmera né mano, porque ó, cê tem que olhar ali ó, vem mais pra cá ó, aí ó, tchau galera, é, é isso aí galera, eu vou ficando por aqui, e eu, eu fui mano, e eu fui mano, 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 O que é o que é o que é?